O Ban de Eleições de hoje repercute como foi o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte na última semana que você conferiu aqui na tela da Bande. E, claro, também as últimas atualizações dessa campanha. Comigo no nosso programa, o comentarista de política Orion Teixeira e também o diretor de jornalismo da Bande Minas, o Murilo Rocha. Pessoal, boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez aqui pela presença no Ban de Eleições. A gente sempre fica muito tentado, depois de um debate, a tentar responder aquela pergunta, né? Quem ganhou, quem perdeu? Vocês se aventurariam nessa aí, Orion? Boa noite, Luca. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos. Olha, eu acho que o mais importante no debate como esse, sendo o primeiro como foi, não é você ser o melhor, é você não errar, né? Porque é como aquela situação de um futebol, né? Você não ouse fazer um gol, é mais importante não tomar gol, né? Mas eu acho assim que, a rigor, tivemos alguns desempenhos abaixo da média e alguns acima até da média. Por exemplo, eu colocaria ali Bruno Engle do PL e o Gabriel Azevedo como um dos melhores desempenhos, né? Cada um passando de um jeito ou de outro aquela mensagem, né? Acho que o Bruno Engle ficou ali falando mais para a sua bolha mesmo, mas ele não comprometeu. O Gabriel Azevedo, apesar de passar um pouco assim de pré-potência, né? De sabe tudo, ele conseguiu também dar a sua mensagem, comunicar bem, isso que é importante na televisão, né? E eu acho que, da parte do prefeito Fadi Noman, eu acho que ele estaria na categoria do que não teve um bom desempenho, porque ele ficou muito nervoso, né? Pode ser a primeira oportunidade dele como candidato, ele nunca foi um candidato, nunca foi político, assim, na maneira mais plena de se dizer, sempre foi um técnico. Então, ele participou, mas acho que ele ficou muito nervoso. É natural que um... É a primeira campanha dele mesmo, né? É natural que um candidato que é prefeito, sendo um mandatário, que tende a perder ou conservar a cadeira, é o mais, ali, vai ser mais criticado, vai ser mais avaliado, é quase uma questão publicitária, continua ou sai fora? Então, ele ficou nervoso, ele tem que relaxar com isso e ser porta-voz do que ele é, porta-voz das obras que eles têm na cidade. Então, acho que, assim, nesse sentido aí, foi um aprendizado importante para todos. Então, a banda tem essa capacidade aí de dar, iniciar a campanha e mostrar para cada um como que se posiciona nesse terreno aí de disputa, né? Quem é mais adversário, quem é mais agressivo, com quem eu posso fazer minhas alianças ou não e se apresentar, sem ter medo, então, de se colocar, né? Isso que é mais importante. E aí, Murilo? Eu acho que o Leão colocou um ponto importante, debate, geralmente, você não ganha, mas, assim, você não pode perder, né? Acho que o risco é você perder no debate. Eu avalio que acho que quase todos os candidatos ficaram bem na retranca, justamente com esse medo de perder, eu não vi ninguém muito ousado. Se você pegar o debate São Paulo, por exemplo, onde foi um debate mais quente, até exageradamente, né? Por causa do Pablo Marçal, que até passa do limite ali, ali é outra coisa, né? Quase crime cometido ao vivo ali. Eu precisei fazer gol o tempo todo, né? Agora, os candidatos aqui, acho que eles estavam, assim, com esse medo de errar a mão, de se tomar um contra-ataque. Então, acho que eles não se expuseram muito. Jogou todo mundo na retranca, no modo geral. Agora, concordo com o Orion, eu acho só que a minha régua, assim, de avaliação do debate é isso. O que você esperava de um candidato, qual era a expectativa que eu tinha dele e qual foi o desempenho. Nesse ponto, eu concordo. Acho que o Bruno Engler foi muito bom, acho que ele superou a expectativa. Tava todo mundo doido pra jogar uma casca de banana pra ele escorregar nessa questão do bolsonarismo, da estreia da mão direita, de uma pessoa radical. Você vê que a primeira pergunta que a Nuda faz pra ele já é nesse sentido. questão de negação climática, fala de vacina e ele já faz questão de falar que ele tem o caderninho de vacinas, enfim. Ele já tenta se descolar dessa imagem de negacionista. Acho que esse foi um bom... Pra ele foi uma coisa boa, assim, ele fugiu desse papel de extremismo. E o Bruno, só pra te interromper, foi curioso, o pessoal aqui na redação tava comentando, na hora eu não percebi. Quando o Bruno falou, não, eu não sou um negacionista, tenho meu cartão de vacinas quase todo completo. Então, assim, ele ainda, né, jogou ali pro pessoal dele, provavelmente falando da vacina contra a Covid, mas falando, não, não sou um negacionista, tomei todas as minhas vacinas. Mas essa, então, assim, acho que ele se saiu bem nessa aí também. Eu acho que ele foi bem e é isso, ele superou a expectativa. Eu acho que se bobear, ele conseguiu, não vou dizer furar a bolha que ele tá, que é da extrema direita, direita, mas ele conseguiu se apresentar. Eu conversei com algumas pessoas que não nem conheciam os candidatos e falaram, ó, aquele rapazinho mais novo, tal, tal, gostei dele. Assim, acharam, que é o modo que ele se colocou, de forma firme, com algumas convicções. Os que eu poderia falar que ficaram, que eu esperava mais, Carlos Viano esperava mais, até por ser um comunicador, ter facilidade, e também a Duda. Acho que foram bem, a Duda conseguiu falar de algumas propostas, mas eu esperava ela mais. Você vai se recordar uma entrevista que ela deu pra gente na Band News, em que a gente ficou todo mundo encantado, assim, como que ela teve um desempenho muito bom. Foi assertiva, né? Então, talvez ela tenha criado em mim uma expectativa alta. E eu acho que no debate ela foi mais moderada, assim, exato. E o Viana também, acho que eu esperava dele mais ousadia. Por sua vez, Mauro Tramonte, que lidera as pesquisas de intenção de voto até agora, nessa pré-campanha, eu achei que ele ficou primeiro nesse objetivo de não ganhar, mas também não perder. Ficou ali meio saboado, falando generalidades, mas foi bem. É bom comunicador, então ficou ali, nesse meio termo de nem perder, nem ganhar. O Rogério, acho que fez a parte de ser essa provocação, meio as gracinhas do debate, mas deixou muito claro essa estratégia dele de nacionalização ideológica, inclusive, né? Falando de Lula, muito falando de Bolsonaro, mas foi ele que fez mais críticas. E o que me surpreendeu, que até que vocês comentassem isso, que eu achei que tanto o Tramonte, justamente por ser líder, e o Bruno Engler, por ser, vamos dizer, a maioria das pesquisas está em segundo, e ter essa questão do bolsonarismo, eu achei que eles seriam mais atacados. Claro, além do prefeito, por estar, ser o mandatário, né? Mas eu acho que eles foram meio poupados, não sei se vocês têm essa visão também, principalmente o Tramonte, acho que ele foi bem poupado aí pelos demais candidatos, né? E ele lidera as pesquisas. Eu fiquei com a impressão, Orião, só antes de você responder, que havia quase uma dobradinha com o Tramonte, feita ali no começo pelo... até pelo Bruno Engler ali também, um jogando ali para o outro, o Viana também, que eu esperava que iria para cima ali do Tramonte, não perceber isso, e no caso do Bruno Engler, eu gostei do desempenho dele, assim, eu acho que ele foi um nome que conseguiu sair dessa bolha, porque a gente já sabe qual que é o eleitorado do Bruno Engler. E em 2020, na última campanha, ele teve 10% dos votos, claro que vai romper esse patamar, vai conseguir furar muito essa bolha. Acho que foi muito bem no debate o Bruno, é isso que você falou, na expectativa, né? Então, assim, eu estava com a expectativa de que o Bruno seria mais esse perfil ali de um candidato realmente, um bolsonarista raiz, não foi. Mesmo quando foi confrontado, quando jogava algumas cascas de banana ali para ele, o próprio Rogério, né, quando falava, toma uma cloroquina aí, relaxa e tal, ele não ficou nervoso, né? Não entrou no jogo, né? Não entrou no jogo. É, acho que ele conseguiu se sair bem e conseguiu falar para fora dessa bolha dele. Agora, você acha que o Tramonte foi poupado? Eu tive essa impressão, poupado é sim, não sei se as pessoas não ligaram para o fato dele, preferiram bater no prefeito, na prefeitura, mas eu não vi muitas críticas ao Tramonte, só a aliança dele em um outro momento. É, todos fizeram, inclusive, análise qualitativa, pesquisa qualitativa, medindo o desempenho, a performance deles durante o debate. Poucos revelaram como foi esse resultado, mas de todos, eu anotei que colocam o Rogério Corrêa como um bom desempenho, a Duda, né, o Bruno Enger, enfim, e o prefeito realmente ficou mal colocado, embora a pesquisa deles que ele foi muito bem também. Então, a coisa, não é uma medição muito precisa, né, nesse momento, porque o mais importante desse debate também não é só o debate, é a repercussão pós-debate, que até hoje... É mais importante, talvez, porque o candidato vai divulgar o momento em que ele foi muito bem e escondeu que ele foi mal. Então, naquela edição que é feita ali, ele vai conseguir mostrar que ele teve um desempenho melhor para a sua turma, para os seus seguidores. Então, eu acho que sim, que é um aprendizado para todo mundo e é uma oportunidade de eles se tirem. Agora, sobre essas alianças aí, eu acho que se o Bruno Engel e o Tramonte estão fazendo algum tipo de aliança informal, estão começando errado, porque eles vão brigar entre si, né, porque, como você falou, se o Bruno Engel tem 10, 12, ele vai ter 15 a 20% aí que o coloca no segundo turno. E o Tramonte também está nessa mesma faixa dele, né. Eu acho que, do outro lado, nós vamos ter que... O segmento mais da esquerda, centro-esquerdo, o mesmo esquerdo, vai ter que brigar, talvez recorrendo ao voto útil para evitar que dois da direita estejam lá no segundo turno, como está se desenhando hoje. Pelo fato de o eleitorado de Bruno Engel, que é mais fiel, o Bolsonaro é mais fiel, ele teria que conseguir alguns votinhos a mais ali no campo da direita. Já o Tramonte, ele, com a presença do Calil, ele vai perder muitos eleitores e seriam ligados mais à direita. Mas vai ganhar o pessoal da esquerda também, por outro lado, a turma da esquerda está um pouco chateada com o Calil. Então, assim, havendo lá a questão do voto útil lá na frente, entre um e o outro, aí eles vão carregar nessa direção ou naquela. Por enquanto, eu acho que o pessoal do voto útil está pensando em favorecer lá as esquerdas, Rogério, Duda, ou até mesmo o prefeito que flerta com a esquerda, quem está melhor colocado? Quem vai? Quem tem chance para o segundo turno? É com isso que nós vamos. Então, eu acho que, por enquanto, é um cenário ainda em formação, até porque as campanhas começam agora, sexta-feira, essa próxima sexta-feira, ficam autorizados a pedir votos, a divulgar, ah, esse é meu vice, esse é meu apoiador, esse é meu santinho, essa é minha proposta, então, quer dizer, é a hora que esses candidatos vão poder falar com mais soltura, com mais desamarrando, desembaraçando mesmo essas amarras eleitorais aí para dizer que é o candidato. Por exemplo, Calil está apoiando o Tramonte, isso vai somar para ele alguma, vai transferir algum voto? João Leite está apoiando o Foad, vai transferir voto para ele também? Essa parte ainda não foi divulgada com intensidade, pode favorecer um, pode favorecer o outro também. É, mais do que isso, como é que vai ser a participação na campanha, né? Porque uma coisa, o Calil falou com a gente, não lembro se na entrevista que deu aqui, na Band, mas falou que vai subir, subiu, favela, vai para a rua e tal, eu não vejo o João Leite e não para a rua e mesmo se fosse, já está um pouco mais fora do cenário político há um certo tempo também. Agora, ainda sobre performance em debate, eu acho que o prefeito, ele estava nervoso, visivelmente nervoso, falando, inclusive, quando estava, não estava ali no duelo, enquanto ele estava sentado, ele estava retrucando ali, baixinho e tal, e eu acho que ele perdeu oportunidades, deixou passar oportunidades, que até a prefeitura foi elogiada por alguns candidatos, no começo, quando falaram as obras da chuva e tal. Agora, como eram sete candidatos também, às vezes faziam uma crítica a ele, o tempo, aquela rodada já tinha passado, só ia voltar no outro bloco, então ele já tinha perdido o time. Ele ficou um pouco preso a números, que provavelmente organizaram, a assessoria organizou esses números para ele, e eu acho que ele ficou muito preso a isso, ele não conseguiu perceber a dinâmica do jogo. Você pode se preparar, mas na hora, o debate tem sua dinâmica própria daquele momento, e eu acho que o prefeito acabou ficando muito preso ao que ele tinha ensaiado, treinado, e não conseguiu ali, criar o seu próprio roteiro com o jogo em andamento, o que é fundamental isso, porque às vezes você vai com o plano, chega lá, você vê um outro desempenho, você tem que se adaptar naquele momento. Acho que ele não conseguiu fazer isso e deixou passar algumas oportunidades, de falar, olha, estão elogiando a minha gestão, inclusive. e ele acabou se apegando ali em alguma... Mas acho que quando ele retrucou, ele foi bem, em alguns momentos que ele retrucou, até usou uma metáfora do pé de manga que toma pedrada, mas o pé que não tem manga... Tem um ponto interessante aí, que ele está na prefeitura há dois anos e alguns meses, enfim, quando o Tramonte começa a criticar a gestão dele, está criticando qual gestão? A do Fuad, ou aquele herduto do Calil. Então, quer dizer, são situações que têm contradição para todos os lados, então é preciso prestar bem atenção nisso, porque o Fuad tem o que mostrar, só que ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu ser porta-voz de si mesmo, ele não conseguiu fazer a associação da gestão que é aprovada com o nome dele, Fuad. E fica caindo nesse jogo, nessa pilha aí de que ele seria o responsável pelo fim do mundo e ele está acreditando nisso. O próprio Carlos Zena, acredito que ele não demonstrou isso, falou que a déficit na prefeitura nós até não sabemos quem tem déficit é no Estado. Foi até um confronto dessa hora com o Fuad, o Fuad ficou meio nervoso quando o Vianna insistiu nisso. Aquela coisa do fake news, é fake news ou não é? A gente tinha até que apurecer, mas acredito que não é o caso da prefeitura. Eu acho que o Vianna, eu não sei qual era a estratégia dele, provavelmente foi pensada antes, mas ele fez ataques bem duros ao prefeito, perguntas incisivas, a questão do déficit, antes tinha chamado ele de economista do Paraguai. O Calil prometeu um economista top e deixou um economista do Paraguai. Eu achei curioso ver o Vianna com essa postura bem agressiva, esperava que fosse o Gabriel, que fosse fazer esse papel e fez, mas fez, mas do ponto de vista de propostas. O Vianna não, ele foi meio que uma provocação ali, me surpreendeu essa postura dele. O Vianna, que está enrolado numa confusão agora das vices, ele compareceu aqui no debate da Bande com a vice. Terceira vice agora. Exato, ele trouxe ela aqui, a Kika da Serra, compareceu, mas não é a que está registrada, que o partido quer, não é a vice que o partido quer. Ele começou com o Fred Aísque, que passou agora para a Kika da Serra no debate, quando chegar aqui sem uma vice, e agora já está registrado hoje a Renata Rosa. Renata Rosa. Brincaram aqui no dia que ele vai indicar uns 10 vices até o final da campanha. Não sei qual que é a situação. E o caso final é quinta-feira agora. Para o registro da chapa. E o partido ameaça implodir com a candidatura dele se ele não registrar a vice que o partido quer. Mas já foi registrado. O partido já registrou. Já registrou. Mas pode mudar até o dia 15 também. O partido. Sempre o partido. O partido vai mudar até o candidato. Pode ser que essa Renata Rosa torne-se a candidata a prefeita. A cabeça de chapa. Então, assim, tudo pode acontecer até na véspera da eleição. Eu acho que desses sete candidatos que tiveram presença no debate eu acho que é a única candidatura que ainda está incerta. Muita turbulência ainda, né? A candidatura do Vianna. As demais acho que já estão mais ou menos consolidadas. Eu achei interessante vários candidatos também vieram acompanhados dos vices, né? Fuad veio com o Álvaro. Rogério com a Bela. Rogério veio com a Bela. Gabriel com o Paulo Branche. Quase todos trouxeram. A Duda veio sozinho. A Duda, que veio ser o professor Antônio Furrô. Francisco Furrô. Francisco Furrô. Toda vez eu falo o nome dele errado. Francisco Furrô. Ele parece que estava viajando. Acho que só ela que veio sem o vice. Os demais... O Vianna veio com uma vice que por enquanto não é a vice oficial, mas acompanhou. Deu entrevista ao lado dela. E a situação está tão complicada só trazendo o bastidorzinho. O Carlos Vianna foi o último a chegar, né? Devia estar assim uma loucura aquela quinta-feira do Vianna de articulação. Também chegou em cima da hora, bem lembrado. Ele chegou já na hora que tinha que descer para o estúdio. Foi, ele chegou faltando dez minutos. E ele está num partido que é o Podemos. E pelo que a gente sabe, esse partido pertence à família Aro, cujo, digamos assim, comandante desses partidos é o secretário da Casa Civil do Governo Zé, o Marcelo Aro, que tem outros três partidos. E o partido que eles têm mais, digamos assim, mais afeto, mais apreço e mais organização é o PP. Ele é filhado do PP, o pai dele também, deputado estadual Guilherme Aro. Não, é Zé Guilherme. Zé Guilherme. E é Marli também do PP, professora Marli. Que é a mãe dele, a vereadora de Belo Horizonte. E o pai dele e o PP já manifestaram apoio a quem? A Bruno Engler. Então, não foi nem ao Podemos, que é o candidato ali do grupo da família Aro. Então, ele está sozinho nessa condição de implosão de uma candidatura. Não sei se ele vai chegar ao final até porque quem comanda o fundo partidário é o presidente do partido. A presidente do partido é a deputada Nelly Aquino, que já falou que ela tem orgulho de ser familiar. Então, quer dizer, o cofre não vai sair para o Viana caso ele não estiver bem afinado, bem alinhado com eles. A gente vai continuar nesse assunto. Agora, Bando de Eleições fazendo uma pausa e volta já já. a situação da Corrida Prefeitura de Belo Horizonte e também o primeiro debate com os candidatos, debate feito na semana passada aqui na Band. Vamos falar um pouquinho sobre as propostas? Foi um debate até programático na comparação com o de São Paulo. Então, foi extremamente programático, né, Mônio? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E, como se esperava, o trânsito na mobilidade urbana foi uma das principais pautas do debate. Nada muito novo, né? Muitas críticas sobre a mobilidade urbana. Os ônibus. Os ônibus. Todo mundo falando que vai implantar sistemas mais modernos, aliado a Google para poder monitorar o trânsito. Mas ninguém, de fato, eu pelo menos não vi nada de muito inovador ali. Nem sei se há também algo de muito inovador para se fazer com o trânsito de Belo Horizonte. Mas foi um dos temas principais da mobilidade urbana. Me chamou a atenção, vou puxar também para o tempo uma pergunta que eu fiz do Carlos Prats. Os dois que responderam e comentaram, né, que foi no caso o Tramonte e o Gabriel Azevedo, falaram que vão dar destinação diferente à proposta da Prefeitura. Hoje está encaminhado um projeto de habitacional, né, 4.500 unidades de moradia popular com centro de saúde e uma escola. O Tramonte disse que não vai fazer isso, que vai fazer um centro esportivo no local. Dá para fazer quase uma Vila Olímpica no tamanho lá, né? Um parque olímpico. Exatamente, dá para fazer. Ele falou que vai fazer um centro esportivo no local. E o Gabriel também disse que não pretende fazer essa moradia lá por causa do transtorno que vai causar e foi muito de ocupar o centro da cidade, né? Porque ali ele falou que ele daria para outras destinações, outras coisas. Enfim, achei curioso porque é um projeto que Belo Horizonte sempre fala, está precisando de mais moradias. A gente sabe que ele é uma questão também de uma área muito adensada, mas todos os dois falaram ali que vão por outro caminho que não, esse do que a prefeitura tem tomado. Mas de modo geral, acho que todo mundo conseguiu apresentar e responder propostas e não só ficar criticando. Todos os candidatos trouxeram alguma linha. A Duda falou de questões de meio ambiente, né? Cada um conseguiu meio editar assim por onde vai continuar essas propostas. Mas você acha que o prefeito de Belo Horizonte vai ter autonomia para fazer o que quiser com essa área do Carlos Pras à medida que foi feita uma concessão, um projeto amarrado com o governo federal? Enfim, deve ter ali algum tipo de uma marra mesmo. de cláusula que diz, olha, isso aqui é para moradia, não é para fazer um parque esportivo. E por que não fazer moradia? Porque Belo Horizonte precisa, tem deficiência de moradia. Fazer onde? Porque não tem mais terreno em Belo Horizonte, só cresce para cima, não vai crescer mais para os lados. não existe mais terreno disponível. Então, ali é realmente uma disponibilidade que precisa ser melhor aproveitada. Então, eu acho que essa questão social é importante, além do que eu vejo, então, que há um protocolo de intenções com o governo federal que fez a doação do terreno. Se alguém talvez for fazer outra destinação, o governo vai falar, não, espera aí, então, vou pegar de volta. Não foi isso que nós combinamos, né? Não foi isso que nós combinamos. Pode correr esse risco, mas eu achei curioso justamente isso, eles falarem de outras propostas, né? Eu fiz a pergunta esperando isso e realmente eles foram para outra proposta que pode nem sair do papel em razão desse detalhe importante que você falou. Mas eu achei que é isso, foi o trânsito, também teve a questão de saúde, muita gente falando das filas, muito tempo de espera nos postos de saúde, das UPAs, o pessoal foi um dos pontos críticos, né? Acho que o Bruno Engels, se eu não me engano, até chegou a elogiar o número de unidades de saúde, mas falou que faltam médicos e que o tempo de espera é muito grande, esse assunto foi recorrente também, né? Então, foi trânsito, saúde, a questão ambiental, climática, enfim, e obras, né? Mas, e nesse ponto, isso que eu falo, que eu acho que o prefeito, ele talvez não soube defender aí seu patrimônio, né? Ele está investindo em obras, se são solução ou não para a cidade, outros 500, mas está fazendo viaduto aí na Cristiano Machado, tem uma série de intervenções sendo feitas, mas que eu acho que ele não soube talvez explorar, mostrar isso para as pessoas, falar de maneira clara, mas, sem dúvida, foi muito propositivo. Nesses dois temas aí, eu acho que é uma falha de diagnóstico, porque falta, por exemplo, a presença do governo do estado, porque Belo Horizonte era sufocada, é sobrecarregada na saúde, 40% vem do interior, os pacientes do interior, quer dizer, como é que o prefeito vai lidar com isso? Ele não pode dizer, não, vou receber essas pessoas aqui, mas quem que é a responsabilidade? O governo do estado tinha que ter um tipo de ação, interferência, para que esse paciente que vem para cá ou fique no interior, numa região mais polo, onde ele pode ser ali tratado, do que ter que vir a BH. Ah, mas BH tem isso, tem aquilo, tem ressonância magnética. Aquilo que BH tem, tudo bem, mas poderia muita coisa ser atendida, ser satisfeita, assistência médica mais próxima ao hospitalar onde o mineiro mora. A questão do transporte também eu vejo, é muita pressão sobre Belo Horizonte que vem 11 de contato, vem 11 daqui, dali, Santa Luzia, Agua Santa, enfim, como é que isso fica? Isso não afeta o trânsito de Belo Horizonte? De quem que é a responsabilidade? A dos prefeitos da região metropolitana e quem é que deve coordenar essa região metropolitana, essas diferenças? Quem tem que arbitrar isso? Tem que ser o governo do estado, não é para ficar prefeito sentando com um e com o outro e ficar brigando, dizer, se o ônibus não entra, meu ônibus não vai entrar, como é que vai fazer? E quando eles falaram sobre mobilidade, soluções pouquíssimo inovadoras também, quando entraram no assunto. Aquela reclamação genérica que o sistema é muito ruim, semáforo inteligente, até uma proposta do Tramont que sabe-se lá o que é isso e tal, mas assim, soluções efetivas, tudo bem que o tempo do debate é curto, a gente sabe, mas assim, a gente não ouviu nada e os padrinhos políticos também foram criticados, mas nem tanto, você está falando do Zema e do governo, foi pouco explorado, talvez o Rogério tenha falado isso, ele falou mais da bizarrice da aliança que ele considerava Carlinho e Zema, mas falou pouco, por exemplo, uma questão como essa da saúde, que seria responsabilidade do estado, achei engraçado que a Duda, em certo momento, ressuscitou o Aécio para criticar o Fuad, falou que se o Fuad ganhar, botar o Aécio Neves depois desse acordo com o PSDB, então assim, algumas figuras ali foram ressuscitadas, assim, ou foram mencionadas para poder ser criticadas, logicamente, o Engler falou de questão de Lula, fez críticas, não foi ele que falou de Venezuela, mas foi alguém lá que falou de Venezuela, logicamente, para atingir o governo, foi o Gabriel, falou do metrô. Rebatendo o Rogério Corrêa, que não tem democracia, que é uma crítica que o próprio Calil já fez aqui. Exato, também no lado de metrô, que investiu fora daqui, investiu no metrô de Caracas, investiu aqui, as velhas críticas ao PT foram, reapareceram, e o Rogério, logicamente, também citou o Bolsonaro por várias vezes, até na sua pergunta, Orion, quando você falou que o Silvio Lula não teria sido abandonado pelo Bolsonaro, assim como o Rogério pelo Lula, o Rogério falou que o Bolsonaro não viria na campanha do Engler, porque estaria preso, foi o momento que ele aproveitou também para fazer essa polarização nacional nessa briga Lula-Bolsonaro. Mas, a rigor, nós não somos especialistas em fake news, mas Bolsonaro realmente não veio a Belo Horizonte nos momentos mais importantes, o lançamento da candidatura do Bruno Engler, que foi lançamento depois da convenção, prometeu, nas duas vezes que viria, mas foi em outros locais, foi até no sul de Minas aqui, e não deu presença em Belo Horizonte. Não sei qual a razão, se existe algum desentendimento ali ou descrença da candidatura, mas ele é o representante do bolsonarismo que está sendo realmente desamparado nesse momento. Esperava-se mais Bolsonaro na campanha dele. Parece que tem um evento marcado agora, ainda para agosto, mas, por enquanto, nada. Ele até se tocou com a questão da doença de pele do Bolsonaro, mas isso foi num momento, ele se pela, mas foi num momento específico. Depois, tinha outra agenda que ele não compareceu. Que não impediu de ir ao sul. Mas esperava-se mais do Lula também, porque o Rogério, que até no começo, ficou fazendo L lá, foi, foi, sim. Aqui do debate, também o presidente Lula não veio aqui. O Rogério está ocupando esse espaço, porque para o Bruno, talvez não seja interessante ficar dizendo que ele é Bolsonaro. Alguma pesquisa, disse, olha, bolsonarismo no momento aí... Já está com você, você vai ver demais. Não precisa se dizer, deixa eu ver no olhar. Já no caso do Lula, a gente sabe que o Lula, pessoalmente, ou politicamente, não vem aqui a Minas, porque ele encontrou um PT no meio do caminho dele. O que ele queria, o que ele desenhou, é que faria uma aliança de centro-esquerda, cujo candidato principal seria o Foad, não, não, O Foad, Paduda junto, Paduda e tal. Não foi possível unificar nem a esquerda, muito menos esse projeto de Lula. Então, ele, ele diz que está com o Rogério, porque o partido dele é uma querência partidária, mas ele não se manifestou de maneira mais intensa, mais efetiva, a favor do Rogério. O Rogério esteve ontem, em domingo, em Brasília, ele e outros candidatos do campo da esquerda do PT. Não sei o que vai trazer desse encontro, mas não tem nenhuma manifestação do Lula, eloquente, ostensível, que ele está com o Rogério. Então, eu acho que o Lula está aguardando para o segundo turno para entrar aqui, para ver realmente se esse voto útil vai ser possível de ser aplicado contra o campo da direita. É, e lembrando que aqui na capital, a capital que sempre foi muito progressista, em 1922, o Bolsonaro venceu aqui em Belo Horizonte, também. E no Estado, uma margem a favor do Lula, sim, baixa também, foi quase o mesmo porcentual nacional. Sim, sim, recaiu bem, depois do esforço de Zema, né? Sim, sim. No primeiro turno nos põe 500 mil votos, caiu para 100 mil votos, mais ou menos, quase 600 mil votos, na verdade, no primeiro turno, no segundo, caiu para pouco mais de 100 mil votos. Mas vai ser interessante, né? Vamos ver, vamos ter pesquisas essa semana, agora, a gente poder medir se o debate teve algum impacto, no mínimo de conhecimento, mesmo que, pelo menos de apresentação para os candidatos, que muita gente ali tem certeza que quem viu o debate nem sabia a cara daquelas pessoas, Com certeza. Então, acho que até tem essa função de apresentação. Vamos ver se o prefeito, por exemplo, que tem essa questão do desconhecimento, se ele consegue crescer nessas pesquisas e tal. Saiu já uma pesquisa, né, Oriol? Do Instituto Viva a Voz, da TV Alterosa. Exatamente. Foi divulgada hoje, mantém, reafirma um quadro de estabilidade, como Tramonte à frente, que saiu de 20% a 27%, de acordo com a última pesquisa. Então, ele cresceu dois pontos na margem de erro, não quer dizer que é um crescimento ou que seria influência de Calil. Fuad, ao contrário, ficou em segundo, mas caiu de 17% para 14%, um pouco mais, uma diferença maior, mas dentro da margem de erro também, de 17% para 14%. O Bruno Henrique vem em seguida com 12%, os outros ficam congestionados entre 10% e 7%. Até tem aqui, o Carlos Viana com 10%, o Duda e o Rogério com 7%, o Gabriel com 2%. A gente deve ter mais duas pesquisas essa semana. Não, essa semana são sete. Sete pesquisas? Sete para essa semana. Aí vai ser bom, vai dar para a gente tirar uma média para ver o que está mais certo. A primeira é essa do Viva Voz, então nós temos mais seis ainda. Ainda tem a do Data Tempo e outros institutos menos conhecidos que vão divulgar seus dados, são cinco. Esse primeiro vai dar para a gente tirar uma média da... Uma referência, né? como que está a situação mesmo aqui de BH, mas vamos ver agora, porque a partir de sexta-feira já pode se fazer campanha, eles estão liberados, e a partir de dia 30 de agosto, de rádio e TV, e aí vai favorecer os candidatos que tem ali as maiores, vão ter maior tempo na televisão. E com a novidade, que agora é diário. Sim. Todo dia vamos ter televisão e rádio, e ao contrário da outra campanha, que foi dia sim, dia não, porque tinha campanha de vereador, agora é só prefeito. e é interessante que aqui em Belo Horizonte está se desenhando o FUAD, com maior tempo de TV, Bruno Engler depois, os dois aí que devem dividir o maior tempo de TV, porque tem maior representatividade de parlamentares, né? Tem que mostrar, né? Tem que mostrar. Exato, o FUAD pode ser beneficiado nisso, né? E quando ele tem obras para mostrar, talvez esse tempo de TV dê alguma vantagem para ele. E para os outros, isso é muito ruim, pensando a importância ainda de TV e rádio, porque justamente o Bruno que é muito bom já no digital, né? Então, assim, se for pensar nos outros candidatos, com pouco tempo de TV, no digital não tem essa força assim, tipo o Rogério, o Carlos e Ana, o Gabriel, né? Correndo ali por fora. Vai ser interessante de acompanhar. É, a rede social vai ter que ser alimentada pela TV e rádio. É. É ali que vai ter um bom movimento, né? É, vai sair conteúdo dali. É isso. Bom, vai ter muito assunto para a gente falar. A campanha está no começo do começo e a Band deu esse pontapé aqui, né? Quando a gente pensa no debate realizado. A Band de Eleições terminando por aqui, agradecendo ao Orion. Orion, até a próxima. Prazer. Você será convocado. E, Murilo, também. Obrigado. Obrigado. E a partir da próxima semana já vai com os candidatos novamente. Já com os candidatos. Mais uma rodada com os candidatos e a Prefeitura. É isso aí. Para você conhecer ainda mais, né? Quem está querendo comandar a capital pelos próximos quatro anos. Para você rever a este e a outros programas do nosso jornalismo, você pode entrar lá no YouTube. É só você se inscrever na página Band Minas. Para você, uma boa noite. Até a próxima semana. Tchau. E aí E aí